Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para lisas, cacheadas, onduladas, caracoladas, todas as meninas com química, sem química, quem ama cuidar da cabeleira e quer os fios maravilhosos, sem grandes esforços, sem gastar muito, mas com impacto assim ó, olha, sente o brilho, sente a pressão, senti a emoção, não sei nem se está aparecendo, mas eu estou tentando mostrar, mas enfim, para hoje eu trouxe um finalizador que você vai preparar em casa, com produtinhos super acessíveis, você vai gastar bem pouquinho e os produtos você encontra fácil em farmácias, e eu vou deixar várias dicas durante esse vídeo, então já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal, e se é novo ou não ou não por aqui, já se inscreve e ative o sininho para receber todas as notificações, e vamos que vamos, para esse finalizador vamos usar apenas 3 ingredientes que é, primeiro o soro fisiológico, soro fisiológico você sabe que eu amo de paixão, ah mas ele tem sorte na composição, mas é só um pouquinho, é só, 0,9%, espi, 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 0,9%, não faz o menor mal para o seu cabelo, muito pelo contrário, ele faz, é muito bem, ele controla o pH dos seus fios e deixa ele super hidratado, com um brilho espetacular, vamos usar também, glicerina bidestilada, essa coisinha maravilhosa que a gente ama, de paixão, e que hidrata muito o cabelo, que dá um efeito maravilhoso, deixa um brilho também espetacular, e vamos usar o depantenol, que é essa coisinha diva, que você pode usar tanto o depantenol, o dexpanthenol, enfim, a prova vitamina B5, e o Bepantol também, aquele primo caro, sabe, se tiver sobrando aí, dá para comprar aquele primo caro, aquele maravilhoso, é a mesma coisa do baratinho, mas se tiver sobrando, vai lá, se joga, que dá no mesmo, e vamos precisar de um borrifador, o passo a passo, a misturinha, eu gravei a parte, porque é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, mas a primeira ficou meio estranho, eu perdi o áudio, então não dá para postar, e eu não quis fazer dublado, porque eu gosto de fazer falando, olhando para vocês e falando, sabe como é? Então, sem mais delongas, bora com o passo a passo. Em um recipiente que tenha o borrifador, coloque 50ml do soro fisiológico, em seguida acrescente duas colheres das de sopa, ou duas tampinhas da glicerina bidestilada, Por fim, acrescente uma colher também das de sopa, do D-Pantenol, ou Dex-Pantenol, ou B-Pantol, ou o que você tiver aí, que basicamente é a provitamina B5. Tampe o seu borrifador, e agite bem para integrar todos os ingredientes. Voltando para cá, aqui está a nossa misturinha, o nosso finalizador prontinho, e alguém pode falar assim, Mas você pôs mais que 50ml de soro? Acredito que algumas pessoas falam isso, porque aqui parece ter um pouquinho mais da metade? Bem, o borrifador, esse borrifador é de 100ml, ele está aqui um pouquinho acima da metade, porque eu não coloquei apenas soro, tem mais coisinha aqui dentro, não é? Então, ele é de 100ml, eu coloquei mais ou menos na metade, talvez eu tenha passado um pouquinho, talvez eu tenha colocado um pouquinho menos, porque eu não separei no medidor. Mas se você tem um medidor e coloca no medidor, mas não vai dar tanta diferença assim, porque a quantidade é basicamente 50ml. Como aplicar essa misturinha no cabelo? Depois de ter lavado o cabelo, você vai aplicar como um finalizador comum. Divida o seu cabelo ao meio e borrife em todo o comprimento e pontas, dá uma amassadinha assim, ou não dá uma amassadinha, se você não gostar de dar uma amassadinha. Eu, particularmente, sempre deixo a grande maioria das vezes o cabelo secar naturalmente, para ver como funciona, e também porque eu tenho uma preguicinha de usar chapinha secador. Não que eu não tenha ondinhas, eu tenho tanto de ondinhas aqui que você não tem noção, meu cabelo é ondulado daqui, aqui, assim, para a ponta mais lisa, que é mais liso, como eu falei já algumas vezes, o cabelo é confuso, não decidiu ainda o que é que ele quer ser da vida. Então eu gosto de dar essa amassadinha na ponta, que assim as pontas também ganham uma ondulaçãozinha, ganham um balançozinho, que eu gosto. Mas só pode usar esse finalizador após a lavagem? Não, você pode usar também no day after, você, por exemplo, lavou o cabelo hoje e usou. Amanhã ou depois da manhã, outro dia que você perceber que seus cachinhos, suas ondinhas estão começando a se desfazer, você aplica que ele vai reavivar seus cachos, deixar eles mais definidos novamente. E além dessa definição, ele deixa o cabelo super hidratado. Eu gosto muito dele porque ele deixa o cabelo super hidratado, confere ao cabelo um brilho muito bonito, dá aquela aparência de pro-age, quando o cabelo fica mais jovem. Os fios ficam com um aspecto bem jovial, eu gosto bastante. E outro detalhe que eu acho bem importante é que ele abaixa muito o frizz. Ele praticamente zera o frizz, deixa o cabelo super ultra mega maravilhoso. Eu vou dar uma chegadinha pra frente porque eu gosto de conversar de perto, mostrar de perto o resultado. Um dia depois de ter lavado o cabelo, aplicado ele, secado naturalmente, meu cabelo fica nesse brilho, nesse impacto. E eu amo de paixão. Ah, e uma última curiosidade, caso você queira aplicar esse finalizador de cabelo no rosto, também pode, por quê? Se você aplicar ele após a maquiagem, por exemplo, ela dá uma sentada na maquiagem, principalmente os produtos em pó que você usa. Deixa, assim, uma textura mais bonita. Mas caso você queira usar também com a pele totalmente limpa, pra dar uma hidratada, é maravilhoso. Vou te dizer, eu uso mesmo. Conservar na geladeira, tá bom? Pode conservar na geladeira ou em um armário lá no fundão do armário, naquele cantinho escuro. Conserva lá, tira na hora que for usar. Ele dura até acabar. Quer aplicar em cima da make? Faz assim, ó. E foi. Ó, você aplica assim. Ai, que delícia. Tanto o cabelo, quanto a pele. Ficam muito agradecidos, gente. Espero muito que tenham gostado. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto